O amor não tem explicação, brota em nosso peito devagar E em qualquer lugar, como um dia a noite, dois amantes vão brilhar Esquecer do mundo no cansaço e perder os medos num abraço Abrir a janela, ver a madrugada por o dia em seu lugar Ele vem no olhar, vem na despedida, vem numa canção e uma lágrima sentida Vem no carnaval, vem na terra virgem, como um diamante que eu não descobri Vem no carnaval, vem na terra virgem, vem na terra virgem, vem na terra virgem, vem na terra virgem Ele vem no olhar, vem na despedida, vem numa canção e uma lágrima sentida Vem no carnaval, vem na terra virgem, vem na terra virgem, como um diamante que eu não descobri Vem no carnaval, vem na terra virgem